Hoje eu vim apresentar para vocês a Pistola Massageadora Pro Fiso II da Vanutel. Para garantir a proteção durante o transporte, o equipamento acompanha uma maleta super resistente e anti-choque. A Pistola Massageadora Pro Fiso II acompanha seis ponteiras que possuem finalidades e formatos distintos. Ela tem um design diferenciado e moderno, características indispensáveis na linha Pro da Vanutel. Ela conta ainda com uma estação de carregamento, oferecendo mais agilidade e praticidade. Além disso, a bateria apresenta autonomia de até 5 horas de desempenho. Incrível, né? Falando em praticidade, a fonte pode ser conectada diretamente na sua estação ou na pistola. O encaixe da ponteira é muito simples e, para usar, é mais fácil ainda. Ela possui apenas um botão. Basta manter pressionado para ligar ou desligar. Esse mesmo botão serve para controlar os cinco níveis de velocidade da pistola. E o melhor, independente da força aplicada, a pistola não trava. A pistola Pro Fiso II é ergonômica e se encaixa perfeitamente na mão. Além disso, ela possui um sistema de auto-refrigeração, permitindo desempenho silencioso. Um aparelho dinâmico, resistente e funcional. Tudo isso com a qualidade Avanutel.